Fala! Você que tá assistindo aqui o React News! Sejam bem-vindos a mais um sábado animado aqui do canal E para começar vamos assistir aqui um vídeo do Castanhari do canal Nostalgia Que é um vídeo em animação falando da vez que ele foi assaltado Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever E só os inscritos mais fodas deixam o like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 Que ideia que ele teve no começo do vídeo, né? Ô, louco! Beleza, eu amo memes! Memes são bons! Esse aí é bom, do Shooting Star, é um meme muito legal, procurem! Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Bem, eu não estou tão bem, já que vou contar uma história muito triste aqui Por favor, se você não está inscrito no canal Nostalgia, se inscreva com essa história maravilhosa Lá no canal Nostalgia e aqui também Não estão tristes, mas se inscreva, é isso aí Hoje eu vou contar a história de quando uma mulher roubou o meu Nintendo 64 O precioso Nintendo 64 Foi sujo, foi desonesto, foi um crime mesmo, é, foi um crime Tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade E eu queria comprar um videogame com o Playstation 2 Sim, eu queria! Almejava aquela maravilha há dois anos Mas papai não tinha dinheiro, porque era uma época muito difícil em casa Ele tinha acabado de largar o seu emprego para criar uma empresa Então as coisas estavam bem difíceis, o dinheiro estava apertado Não tínhamos dinheiro nem para as coisas mais básicas Quem dirá um videogame novo Eu percebi então que a única maneira de eu conseguir comprar um videogame novo Era vendendo meu videogame antigo Meu Nintendo 64 Que foi dado para mim e meu irmão, né? Porque presente bom nunca é dado para um filho só Quando você tem irmão, o pai lá chegando no Natal Toma, esse presente aqui é bom, o videogame é Era 5 meses também Toda esse aniversário do meu irmão era depois de 5 meses Não importa se esse presente vale para os dois E dos dois aí não tem briga É uma tática que os pais usam com irmãos Então vender o Nintendo 64 Era a única maneira de conseguir comprar um videogame novo E na época, a maneira que eu arrumei para vender esse Nintendo 64 Foi expondo ele em uma locadora de videogame Que tinha perto de casa Isso era algo muito comum Se você fosse nas locadoras de vídeo Você sempre encontrava videogames usados Vendendo logo na entrada da locadora Não existia OLX Eu lembro disso Então as pessoas vendiam videogame assim mesmo Foi difícil desapegar? Foi muito difícil Aquele Nintendo 64 Havia feito parte da minha infância Muitos jogos e crimes foram jogados na Zelda Ocarina of Time foi jogado naquele Mas não tinha jeito Se eu quisesse um videogame novo Eu precisava vender Para arrumar uma graninha Para começar a juntar dinheiro Né? Era caro o Playstation 2 na época Então eu coloquei um preço de venda no meu Nintendo 64 De 400 reais É o que valia mais ou menos na época Um Nintendo 64 usado Com controle, jogos, né? E coloquei ele exposto lá na locadora Passou uma semana Duas semanas Um mês Dois meses Eu estava quase desistindo do sonho O telefone de casa tocou Era o dono da locadora Dizendo que tinha uma mulher lá Que queria comprar o meu videogame Quando ele tem 64 Era o meu dia de sorte Finalmente Não tinha nenhum adulto em casa no momento Por isso eu mesmo fui lá Com 12 aninhos de idade Em direção à locadora Presta a fechar o meu primeiro grande negócio Chegando lá eu encontrei a mulher Cujo nome eu não lembro Não faço ideia Porque se eu lembrasse Eu com certeza ia falar Que inclusive dá o CPF dela Essas coisas Para eu mesmo procurar Desgraçada Bem, ela não tinha dinheiro na mão O que ela disse pra mim É que ela estava sem dinheiro naquele momento Mas que poderia dar um cheque para mim Que era a mesma coisa e tudo mais Eu como criança inocente que era Lembrei de todas as vezes Que eu vi meu pai utilizando cheque E ele falava pra mim Não filho, cheque-se Só usa cheque Quando você tiver dinheiro Cheque ele é como se fosse uma extensão Do seu dinheiro Meu pai era um rapaz honesto Ele me ensinou como funcionava o negócio E eu imaginei que aquela mulher A encarnação de Lúcifer Também compartilhava dos mesmos valores De honestidade Que meu pai havia me ensinado Mas não Léigo engano, Castanhari Bem, ela levou o videogame E eu voltei pra casa Todo feliz com o cheque Quando o papai chegou Fui todo correndo feliz Contar a novidade pra ele Ô pai, olha lá Vendeu o videogame Sei lá o que Cadê o dinheiro? Não tem Tem o cheque Aqui Para a minha surpresa Ele não ficou tão feliz Moleque idiota Como você me aceita O cheque de alguém Que você não conhece Você sabe se ela tem dinheiro E se ela não tiver O seu demônio Sim, eu era inocente Acreditei na filha do Beuzebú Bem, como era de se esperar No dia seguinte Meu pai foi no banco E descobriu Que a mulher havia passado O famoso cheque sem fundo Ela não tinha dinheiro Em sua conta Aquele cheque E um pedaço de papel Era basicamente a mesma coisa Bem, ligamos na locadora Atrás do telefone Da desgraçada Então meu pai foi E ligou pra ela Ele já estava bem puto No momento Alô, você que tentou Dar calote no meu filho Ah, desgraçada Escuta aqui Esse cheque que você deu Está sem fundo Eu quero o videogame Do meu filho De volta agora A mulher deu uma puta desconversada Disse Não, você deve estar enganado Não tem ninguém aqui Com esse nome Sei lá o que É, ela achou Que a gente era trouxa Bem, eu era Mas meu pai não Tanto que ele imaginou Que a mulher frequentava a locadora E sendo uma frequentadora Da locadora Eventualmente ela alugava Algumas fitas ou jogos Isso significava Que ela deveria ter Um cadastro Na locadora Porque todo mundo Precisava de um cadastro Lá com seu endereço Telefone e tudo mais Para poder alugar alguma fita Porque se você roubasse a fita As pessoas podiam Na sua casa cobrar Foi mais ou menos O que aconteceu Meu pai convenceu O cara da locadora A passar o endereço Da infeliz Sim, iríamos pegar O videogame de volta Na marra Na força Entrei no carro Do meu pai Mas ele queria que eu fizesse O reconhecimento facial Da desgraçada Era relativamente perto de casa Então chegamos bem rápido Meu pai tocou a campainha E uma mulher atendeu Para minha não surpresa Era ela a própria Encardação do demônio Eu vou chamar ela de Lúcia Que vem de Lúcia Eu vim buscar o videogame Do meu filho Pode pegar lá agora A mulher foi voltando Para casa toda assustada Tá bem, tá bem Eu vou pegar Eu vou pegar Passou um minuto Dois minutos Cinco minutos Dez minutos E ela não voltava Vai começar a tocar a campainha Quase quebrando o interruptor Assim ó Lúcifer Ela volta Só que sem nada em mãos Eu não estou achando ele Eu acho que o meu filho Guardou ele Em algum lugar Que eu não sei Ah, beleza Tudo bem né Seu filho deve ter guardado Nesse seu cu Só com ela Nossa, mano Nessa hora O meu pai invadiu A casa da mulher Foi relativamente fácil Porque ela tinha aqueles portões Bem baixinhos Para alguém que rouba as pessoas Ela deveria ter pensado Em roubar um portão maior Bem, eu fui atrás né Para ver o desenrolado da história Aí meu pai chegou na sala E começou a revirar tudo ali mano Tipo, cadê o videogame? Pegou e puxava a gaveta E abria armário E sei lá o que Cadê o videogame? Só filha da puta Aí eu lembro que a mulher Começou a gritar Que ia chamar a polícia E quando ela falou isso Meu pai disse o seguinte Isso Chama a polícia E explica para eles Que você roubou De uma criança de 12 anos Ele revirou a sala inteira E não achou nada Foi quando ele percebeu De que naqueles 10 minutos Que ele ficou esperando A mulher deve ter dado Um puta sumiço No videogame Sei lá Devia estar na caixa da água O bagulho Meu pai não ia achar Então o que o meu pai fez? Olhou para a coisa mais cara Que havia ali na sala E era aqueles micro system Que tocava 8 CDs 12 fita cassete Nossa Na época aquilo valia uma graninha né Ele pegou E arrancou o negócio lá do armário E falou De mãos abanadas Eu não saio daqui Nisso a gente foi embora Com o micro system dela na mão Ela xingando a gente Meu pai colocando o micro system Mandando ela também Ir para aquele lugar Foi assim que eu troquei O meu Nintendo 64 Por um micro system velho Que devia valer uns 200 Conta aquela merda Nem isso mano Chegando em casa Eu só conseguia pensar Meu precioso 64 Nossa caralho Zelda Eu joguei Banjo Kazooie Mario 64 Zelda Majora o Massa 007 Tanto jogo legal Será que esse videogame Agora ia ser vendido Para comprar crack? Claramente Nós temos no prejuízo E naquele ano Eu não consegui comprar O Playstation 2 Não consegui Mas pelo menos Eu ouvi vários CDs Do Cidade Negra Todo mundo espera Uma coisa De um sábado à noite Vem no perfum do todo Sacanagem velho Moral da história Se você é uma criança Com 12 anos de idade Não aceite um cheque De uma pessoa Que você não conhece Que pode ser Que você seja passado Para trás Meu famoso calote Deixa essas coisas De dinheiro para os adultos E se você gostou Dessa história Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Eu ouvi falar Que a cada gostei A mulher vai receber Um ano de azar Ô logo 400 mil anos de azar Aqui para ela Vamos lá Se você ainda não está inscrito No canal Nostalgia Se inscreva aqui Calma não vem embora Vejo o último Histórias Nostálgicas Onde eu conto A triste história Do meu primeiro relacionamento Online Eu conheci a menina No gambáud É uma história triste também Eu só assisto Tem história triste Clica aqui E é isso aí Beleza Ô logo Valor Ô logo Beleza Ô logo Mano Que sacanagem Só quem teve O Nintendo 64 Na época Sabe como que era Muito bom Aquele videogame Passava horas e horas Jogando Legend of Zelda E Super Mario 64 Era fantástico Com certeza Foi um dos melhores Videogames Já existentes Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Do Castanhar Aqui no canal Deixem um like Nesse vídeo Pra saber E me fala Qual outro Que vocês querem Que eu assista E se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver No próximo vídeo E tchau 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 Tchau